No fundo, no fundo, todo mundo é bom. Difícil é segurar os canalhas no fundo da piscina. Você acha que no fundo, no fundo, é onde estão a maioria das hemorroídas? Também. E no fundo, no fundo, todo mundo morre afogado. E no fundo, no fundo, foi onde o Dr. Ogin encontrou a felicidade ao meu lado. Que isso vai pegar os carros aí. Eu não sei se eu ligo de gato! Liga, 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 liga! Meu seu ligo! Já tem pergunta aos nossos mestres? Agora, só para fazer uma, vou lhe dar perguntando se tem água pra casa de Juanete? Juanete? Nome dela é Juanete, olha, manda a sua também. E tem aqui... Quem manda é Celma. O nome dela é Juanete Soares Lopes. Olha, linda, senhor! O Fantástico! Não! 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 Deixa pra lá! Alô! Alô! É Dona Joanete? É! Como é que a senhora tá, hein? Estou bem! Você tá bem? Estou bem, graças a Deus! Eu só tenho notícia meio ruim pra dar a senhora! É? É! E o que foi? Só calma! Diga! Não! Olha! É sobre a água da senhora! Sobre o quê? Tentei saber uma ligação! Estão reclamando do mau cheiro na caatinga da água! A senhora vai lá, abra! Veja como é que tá água e volta pra me dizer! Eu vou ficar esperando! Tá bom! Vou olhar, viu? Tá certo! E como é que eu retribuo a ligação? Não! Não retribuo não! Vai só lá e volta que eu tô aguardando, viu? Tá aguardando? Não desligue não! Deixa o telefone aí ouvindo a conversa! Você vai lá que eu vou esperar! Tá bom! Vamos! Vamos! Vamos ver a caatinga da mãe! O mau cheiro da água daqui! Da torneira! O que vocês estão reclamando? Ah! Isso é bom que já fica conversando dentro de casa! Eu tenho o que fazer, né? Não me dizer terapia ocupacional! Até porque é da pia que sai água, né? Alô! Opa, Jeanette! Como é que tá a água? Tá fadando, né? Não! Aqui não! Essa ligação tá errada! Porque a água da torneira daqui de casa tá normal! Ah! Tá com mau cheiro, não? Não! Jeanette, nem na casa da senhora! Será que tá sentindo mau cheiro, não? Não! Tem certeza? Tenho certeza! Se eu abrir a torneira agora... Ah! Mas... Pois é! Essa ligação tá errada, certamente! Mas por que de senhora? A caatinga tá vindo da casa de Dona Jeanette Soares Lopes! É aqui mesmo! E não sinto um cheiro ruim, não? Não! Eu abri a torneira agora e não sinto, não! Ah! Então, peraí! Se não foi da torneira, eu já sei o que é! Hum! Diga! Sabe o que é essa caatinga, Jeanette? Sim! Diga! Deve ser a senhora que não tá tomando banho! Aí parece que tá andando assim com um peixe! Que lápia! Debaixo do sovaco! Seu... Vá... Vá dizer aí a sua mãe, seu filho da p***? Por que a senhora não se banha nas águas do mar morto? Vá dizer assim a sua mãe, seu filho de um ego, não já lhe disse? Tô num banho! Respeita... Respeita a pessoa de idade! Você quer que eu dê parte de você? Não, eu quero que você lave a parte que a senhora ia me dar!